E eu quero ouvir todo mundo! E esses também adoram! Deixo o seu manto na rocha É aquela linda senhora Pra assinar os pescadores Quando o mal do mar apaga Deixo o seu manto na rocha É aquela linda senhora Pra assinar os pescadores Quando o mal do mar apaga Deixa o seu manto na rocha É aquela linda senhora Ela vai ouvir Eu quero ouvir Eu vou subir É da pesca do atum E da pesca do ganhado O meu pai é pescador Neste mar abençoado Neste mar abençoado É a pesca do atum E da pesca do atum Só vocês! Eu quero ouvir 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 Um dia um gago me falou Que a mulher que eu e tanto a vou Eu ia se escutar Ele dizia assim pra sua amada Numa canção que dizia assim Você que não pagou, não pagou, não pagou Não pagou, não pagou, não pagou Nunca gostou de mim E só me mexou, me mexou, me mexou E me mexou, me mexou E me mexou por fora Eu que te furo, que te furo, que te furo Que te furo, que te furo Que te furo pra mim Se minha perdida Um dia um gago me falou Todos vocês! E eu te faço escutada Eu lhe disse esse traço lavada Eu lhe disse assim Você nunca agou, nunca agou, nunca agou Nunca agou, nunca agou, nunca agou Só de mim E só me lhe jogou Me lhe jogou fora E é cutifu, cutifu, cutifu Cutifu, cutifu Cutifu duramente E me desce no cu No concu, no concu, no concu No concu, se libera Tudo na de uma por Uma por, uma por, uma por Uma por, uma por Você que nunca agou Put接下來 eu tô escutada Putoriginal herói Pra que você agou Issoты, силas! Eu sou mim E eu sou mim Eu sou mim Eu sou Learnói Eu sou mim Eu sou mim E eu sou mim Eu sou mim E o que é saber se aqui tem alguma Sara? Tem aqui alguma Sara? Ô Sara Onde é que anda Sara? Sara, anda aqui em cima também, vamos lá Opa 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 Opa